Atenção, atenção pro baile do mundo Putaria romana agora vai começar Putaria romana agora vai começar Da unca, da unca, da unca, tuca, 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 dão Depois a sarrada, rada, 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 rada no ar Putaria maneira, putaria maluca Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e segura na nuca Putaria maneira, deixa a novinha maluca Deixa a novinha maluca Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na tapa, na tapa na cara e a pica, na pica, na bunda Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e a pica na bunda Atenção, atenção, compaírito Putaria romana agora vai começar Putaria romana agora vai começar Putaria maneira, putaria maluca Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e segura na nuca Putaria maneira, deixa as novinha maluca Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e a pica na bunda Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e a pica na bunda Dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e a pica na bunda Dá um puxão Música